E quem está aqui com a gente? A Bernadette Roncoli, que é a diretora técnica e pedagógica. A Terezinha de Fátima Ramos e a Carla Milena Monteiro, é isso? Monteiro. Carla, quantos anos você está? Eu estou com 25. 25? 25. Olha só. 26. Tá, já vai 26. E a gente estava falando aqui, eu queria que você falasse desse projeto maravilhoso, então, que a Terezinha contou para nós, que vai ser a 24 horas na Bem-me-quer, né? A gente precisa da colaboração de vocês, empresários. E quem puder ajudar nós, com qualquer ajuda, para construir esse projeto. Esse sonho. Esse sonho. Para se tornar realidade. Gente, olha, só para vocês saberem, isso não foi combinado, viu? Olha só. Ela é do marketing, senhor. Vai ser transferida para o marketing, a partir de agora. Mas conta para nós desse projeto, Bernadette. Então, a Bem-querer, a gente viu essa necessidade, porque assim como a Terezinha já não tem mais os seus pais, é muito natural que as famílias que estão com nós, inclusive tem um pessoal que está há bom tempo, nos pergunte, olha, quando a gente deixar esse plano, vocês fiquem com eles, por gentileza. Eu já teve uma mãe que passou muito mal dentro de um samui, me ligou de dentro do samui e falou, pelo amor de Deus, fica com ele, se acontecer alguma coisa comigo. Foi aí que a gente começou a pensar, como assim, né? A gente vai. E aí eu comecei a buscar informações para saber se existia um abrigo para pessoas com deficiência, crianças que nascem com deficiência, situação de abandono, que isso é muito comum no nosso país, infelizmente. E aí nós escrevemos o A Bem-Querer, que é um projeto dentro da Bem-me-querer. Construir um espaço para garantir a qualidade de vida para essas pessoas que deixam de ter seus familiares. Conversamos com a Prefeitura, estamos ainda em andamento com esse projeto, que graças a Deus estamos sendo ouvidos e parece que as coisas estão caminhando muito bem para que a gente consiga um espaço dentro da cidade, para que se comece uma construção para o sonho da Terezinha, né Terezinha? Que é a nossa primeira hóspede, que foi a que mais comentou e quer muito vir morar com nós. Então tem a Terezinha, tem outros atendidos que precisam realmente desse espaço. Então nós vamos construir para poder conseguir um espaço, para poder construir e que a gente o ano que vem já esteja de casa nova aí, para que a Terezinha venha morar com a gente mais breve do que precisa. E aí a gente vai mostrar aqui no olhar especial, né? Sim, tudo. A gente volta aqui com a Terezinha. É, aliás a Terezinha ficou toda feliz de vir aqui na TV Osasco, né? Fiquei, sim, foi muito bom conhecer aqui, esse lugar, esse espaço, nossa. Ela falou, não é para qualquer um, gente, esse estúdio. Ah, não, não é não. É um privilégio. Olha só. A gente poder vir aqui, né? Mas o privilégio é nosso. Fala a verdade. Não é de você que está aí assistindo também? Olha que gostoso a gente poder... Isso é inclusão. Inclusão também na mídia, né? A gente aprender com ele. Gente, é muito bom. Eu me sinto privilegiada aqui de estar com todos vocês em todos esses programas que a gente faz. Mas eu queria te falar, vocês estão há nove anos, tem... Qual a quantidade de atendidos hoje? Hoje são 42, mas para esse ano nós fecharemos em 60 vacas. E qual a estrutura? Quantas pessoas trabalham lá? Olha, é de 15 a 17 pessoas, mas a gente precisa de muito voluntário também, né? Quantos voluntários hoje você tem? Nós temos 37 voluntários. 37? Para ser voluntário na BMQ, basta querer. É mesmo? Pode ser voluntário de final de semana, durante a semana, em suas férias, em sua licença, seja gestante ou licença-prêmio. Temos voluntários online que trabalham só nos ajudando a publicar os nossos eventos, nossas informações. Ah, é? Até voluntário online? A gente tem bazar. Nós temos uma voluntária que faz um bazar online. Então, assim, se você quer ajudar, não importa o seu tempo. Basta você falar, quero ser voluntário, passa. Se quer uma hora, pode ser uma hora. Exatamente, pode ser uma hora. Já pode ser uma vez por mês. Nós temos voluntários de fora do país. Verdade. Que nos ajudam muito. Nós somos parceiros e voluntários fora do país. Que nos conheceram pelo Facebook e nos ajudam. E vocês têm várias empresas também que ajudam, não é isso? Sim, sim. Muitas fora de Osasco, inclusive. É. Então, nós precisamos que as empresas de Osasco nos conheçam. Porque projeto do bem, gente, não tem a cidade. É todo mundo, né? Não existe necessidade de agendar horário para ir na BMQ. Basta passar na BMQ. Nós estamos abertos das 7h30 às 17h. Não há necessidade de agendar visita. É só tocar a campainha e dizer que quero ajudar. Claro que com o documento, né? A pessoa se identifique. Faça um cadastro de voluntário com a nossa coordenadora de voluntários. E tem muita coisa para se fazer. Muita. Vamos falar dos projetos? Que é muita coisa, né? Eu queria que você já falasse quais os projetos que vocês têm lá. Porque vocês adoram passear. Sim. Nós acreditamos na inclusão de verdade. Como eu já disse, é levá-los para todos os locais que as pessoas gostam de ir. Então, nós vamos à praia. Nós vamos para o Sesc Bertioga, né? O nosso projeto praia acessível. Aqui o Rafa. Olha a Juju. Toda linda na piscina. A Tietê. Eu? Me jogar? Posso me jogar em cima de você? Eu acho que não. Eu estou filmando vocês, ó. Tia Rosa, a Mari, Tia Lu. A Mia aqui, arrasando. A dona Daisy, a Agatha. A Karina. Gente, nós temos dois peixinhos aqui. O peixe chamado Felipe e o peixe chamado Gabriel. Né, Fê? O Gabriel que gosta pouco de água, né, mãe? Pouco, né? Olha lá pra foto. É vídeo. É vídeo. É vídeo. Agora eu vou ali na outra piscina mostrar mais algumas crianças pra vocês. O Heitor aqui com a mãe dele. O Kelvin. O Kelvin, tá gostoso que é, o Kelvin? A Melissa. Vamos lá, Mel. Eu vou filmar você com o Fê. Bora lá. Vamos ver aqui. Um, dois, três, um, dois, três. Pula. Pula. Vem, vem, vem. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. A Tia Pathy com o Eric e o Rafa, né, Rafa? É, que eu tô. Ó. Tá de joelho? Você tá muito comprido, cara? Você tá ficando de joelho nessa piscinona? Ô, Gu, dá um mergulhão aí pra gente ver como o Gustavo mergulha. Hein? Ó o tio Lucas atrás de você. Desculpa, Fê. Ana Paula com a pipoca. Né, Ana? Tá gostoso o dia de hoje? Podia ser assim toda semana, não é não? Você ia gostar de toda semana vir na praia? Isso é uma fisioterapia. Ia até bom, hein? Hoje o Felipe tá pegando pesado na sessão diferenciada aqui de fisioterapia camelista, né, Mel? E o Titi? Mergulha pra eu ver? Você quer sair? Cansou da água? Almoçar de novo? Não, agora não. Agora a gente vai brincar um pouco. Vamos mergulhar? Cadê o mergulho do Titi? Ah, que lindo! O Thiago mergulha mesmo, gente. Fez natação. Thiago leva a sério. Sem sombra de dúvida, esse vai ser um dia inesquecível pra todos nós. Não só pros atendidos, mas pra toda a família bem-mica que está aqui presente. Muito obrigada a todos que fizeram esse passeio possível. Um, dois, três, três, e já! Vamos lá, pulou. Pulou, 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 pulou. Arrui o cabelo. Arrui o cabelo. Vamos lá, no três, hein? Vamos lá, no três. Um, dois, três, e já! Eles vão ao shopping, tanto o Nião quanto o Continental são nossos parceiros. Nós temos parcerias com o Alecão, por conta de AVD, com o Habibus do Shopping Nião. O que é o Alecão, o AVD? Alecão é um cachorro-quente japonês maravilhoso que existe no Shopping Continental. O Alex é o nosso grande parceiro. A gente faz um trabalho de AVD, porque assim, quem não gosta de ir ao shopping? AVD? Atividade de vida diária. Então eles vão ao shopping comer, né, e cada um com sua autonomia, com a sua condição, com a sua dificuldade, com a sua facilidade. Então nós vamos tomar lanche no Alecão. O Shopping Continental também nos proporcionou uma experiência na pista de gelo. Então nós vamos patinar, patinar com a cadeira de roda, né, e fomos até lá. Dá pra ver tudo isso no Facebook. Tudo isso no Facebook, todas as nossas visitas. O Habibus do Shopping Nião também é o nosso grande parceiro. Eles vão às compras, né, ao shopping, justamente pra buscar a camiseta que ele quer vestir, o boné que ele tem vontade de comprar. Ao invés de ficar só esperando a mãe escolher, né, Minna? É, é. A gente vai lá escolher a própria. Ah, é, eles vão fazer compra também. Vamos. Nós temos parceria com a Cacau Show, que sempre nos manda chocolate. Mas cada parceria gostou. A gente vai visitar. É muito bom. Inclusive a gente tem, agora a gente tá no projeto junto com a Cacau Show, com as lojas de Osasco, a Rosângela, que a gente leva Cacau Show até você. Então nós podemos levar Cacau Show até a empresa. E a Cacau Show dá um percentual pra BMQ. Poxa. Então isso tudo é recurso pra BMQ. Inclusive, a gente leva Cacau Show pro Brasil todo. Não precisa ser só Osasco. Se alguém tiver uma empresa em Curitiba, a BMQ leva Cacau Show até a Curitiba. Olha só, que bacana. Com a parceria que nós fizemos com a Rosângela Lopes. Temos parceria com a dele e dela, a confeitaria. Tenho até medo de esquecer de algum parceiro. É, né? Com o West One, com a Rafiza. Pessoas, assim, importantíssimas que nos ajudam muito. Com a PB6. Música que você falou, arte. Música, temos parceria com a Fundação Bradesco e a banda da Fundação Bradesco nos acompanha. Nós já cantamos lá no Memorial da América Latina. Eu tinha. Já cantamos no Teatro Municipal. Aliás, eu queria que vocês colocassem o vídeo. Já cantamos no Teatro São Pedro. O vídeo do Memorial da Inclusão pra nós aqui, que não foi colocado. Quando nós fizemos a presença do Teatro São Pedro, quem fez a nossa abertura foi o nosso querido maestro João Carlos Martins. Sim. Sim. Música Música. 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 Lá vocês fazem muitas coisas, né? Também pão, bolachinha. A gente pode comprar? Pão, bolachinhas é pra gente dar de presente pras pessoas. Porque como as pessoas nos doam muito, então a gente também precisa aprender a doar, né? E não só a receber. Então a gente não faz nada pra venda. Nada que eles produzam vir de venda, porque senão configura trabalho escravo, não é isso que a gente acredita. E isso sim é pra presente, né? Onde a gente vai, te leva. E a gente ganhou aqui. É. E aí a gente vive de doação. Então nós aceitamos doação de tudo. Música. Seja de roupa usada pra bazar, seja de artigos. Tem lojistas que doam artigos que vêm com algum defeitinho, a gente faz a venda no bazar. Ah tá, e o bazar é lá mesmo também. Não. O bazar fica no Piratininga, que uma voluntária faz na casa dela. E ela faz venda online. Olha, só venda online. Ah, que interessante. As pessoas entregam na BMQR, a gente leva pra casa dela. Nós já fizemos o bazar na BMQR. Mas o nosso espaço vai acabar tirando o espaço que eles teriam pra fazer relaxamento. Música. 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 Bom, gente, hoje quem está aqui no Olhar Especial é a BMQR, uma clínica escola que já existe aqui há mais de nove anos. E eu vou pedir pra sua diretora pedagógica, Bernadette Roncoli, falar como é que funciona, como é esse trabalho. BMQR é uma clínica escola que atende a qualquer tipo de deficiência. Nós trabalhamos com crianças, jovens, adultos e idosos, paralisia cerebral e síndromes raras. Temos atendimento de fisioterapia, fonodiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicologia, esporte adaptado, arteterapia e petterapia. Uma clínica escola é a junção do trabalho terapêutico com o trabalho pedagógico. É a Carla Milena Monteiro, uma das nossas atendidas. E a Terezinha de Fátima Ramos também, que é uma das nossas atendidas. É muito bom, viu? Eu também, gosto muito. Inclusive, eu se desenvolvi muito lá, que nem hoje minhas mãos se abriram. Por causa, eu tenho ataques que é genética e minhas mãos se abriram. Ela era assim. Eram bem fechadas. Hoje, eu consigo tocar a cadeira sozinha. Em muitos lugares eu consigo. Tem muitas atividades lá. Tem personatos que a gente faz, faz culinária, tem a parte de fisioterapia com animais. Que é a parte de fisioterapia. Que é os cachorros, os pássaros, a tartaruga. Então, lá ela recebe atendimento. Ela recebe atendimento com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonodiólogo, com setor de psicologia. A parte de arteterapia, a parte pedagógica, que envolve toda a parte de ludoterapia. E o desenvolvimento sensorial, que é a parte de estimulação. E a parte de arteterapia, dentro do plano pedagógico. A arte eficiente é um projeto de dança e música. Então, existe o trabalho terapêutico, pedagógico. E o mais importante, que é o lado da socialização. Onde a gente leva eles para o mundo. Nós aceitamos doações de tudo. Tanto da parte material ou financeira. Nós aceitamos ajuda, porque lá nós pagamos aluguel, pagamos os terapeutas. Nós não temos parceria com nenhum órgão público. Então, tudo dentro da BMQ era de doação. A BMQ começou com 10 cadeiras e 4 meses. Hoje a gente tem tudo lá dentro, mas tudo foi doado. As famílias vão em busca de doação. Os amigos colaboradores vão em busca de doação. E nós também. Nós estamos com novos projetos em 2018. O berçário, que atende a partir de zero. Porque nós acreditamos que a estimulação neuromotora é muito benéfica para o desenvolvimento dessa criança que vem a nascer com alguma deficiência. E também com a Bem Querer, que é um projeto dentro da BMQ, onde nós atenderemos crianças, jovens, adultos e idosos que não tenham mais os seus pais. Porque é muito comum, quando os pais vêm a falecer, que a família tenha dificuldade em ficar com a pessoa com deficiência. Muitos, porque realmente são sozinhos, só o pai, mãe e a criança. Então, nós vamos ter uma moradia, onde essas pessoas vão ter a sua qualidade de vida preservada. Porque é muito difícil você não ter mais os seus familiares e ir para um abrigo onde se usa todo mundo a mesma roupa, onde você não tem seu espaço. Não. Na Bem Querer, cada um vai ter seu espaço, cada um vai ter o seu cantinho, de maneira muito preservada. Como é o caso da Terezinha, que ela já tem um enxoval, que ela está já preparando para levar para a Bem Querer, para justamente ela poder ter a sua individualidade preservada. Ela quer continuar tendo as suas coisinhas e isso precisa ser respeitado. Quem desejar mais informações, tem na nossa página, no nosso site www.bmqueronline.org Temos a página do Facebook, Instagram e no telefone 3683-3148 E pelo e-mail que é diretoria.bmquer.gmail.com E sem contar que no endereço, Avenida Santo Antônio, 1571, das 7h30 às 17h, de segunda à sexta. Futuramente, de segunda a segunda, que é o espaço que a gente vem pleiteando para que funcione 24 horas a Bem Querer. E o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade A Bem Querer é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que presta atendimento pedagógico e terapêutico para crianças e adultos portadores de paralisia cerebral. Minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Através do conhecimento e dedicação de nossos profissionais, desenvolvemos estímulos especiais para cada atendido. Além de proporcionar aprendizado e interatividade envolvendo todo o grupo. Temos como missão ser referência na disseminação do conceito e da prática de um estilo de vida com qualidade Além de promover o máximo de independência no âmbito das capacidades e limitações dos atendidos Buscando sempre suprir as necessidades inerentes a cada caso com uma solução específica e adequada. Temos 30 piruetes Terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, esporte adaptado e cão-terapia Estimular é a parte essencial na vida destas pessoas E tratá-los igualmente é fundamental para que alcancem todas as suas potencialidades São os pequenos detalhes do dia a dia que fazem a diferença para a nossa felicidade Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí que diferença faz Todo mundo tem que ser especial Para tornar a pessoa com paralisia cerebral participante da vida social, econômica e política É necessário respeitar seus direitos e desejos Onde a inclusão vem com um processo imediato e contínuo destes na sociedade A Bem Me Quer apresenta propostas para difundir a capacidade e viabilizar a integração com ações voltadas para a autoestima de cada indivíduo Transformar a vida de cada atendido em algo especial é o nosso bem querer O importante é viver plenamente, mesmo que sejamos diferentes Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz E nosso tempo já está acabado Acabado Ai que dó Mas a Terezinha vai deixar uma mensagem para nós, né Terezinha? Por favor Você que está nos vendo aí Colabore conosco Com qualquer ajuda Nos é bem-vinda Obrigada Que Deus te abençoe Você Um beijo no coração de cada um Muito obrigada